E nesse caso, sem ajustar o Threshold, acontece isso daí, dá bastante pau, ou seja, não vai reconstruir de forma correta. Note que no canto inferior esquerdo possui a imagem do ambiente que está sendo reconstruído. No caso, vamos tirar um pouco de zoom, isso é o que ele está montando. Pode ver que não tem muito sentido. E aí Além de fazer as contas, fica bem trabalhosa para o computador. Bom, já deu para mostrar que dessa forma reconstrói errado. Agora vou fazer alguns ajustes. Tá ajustado. Salvo. Recompilo o código. Tá ajustado. Ok. Deixou aqui ajustado. Vamos tirar o zoom. Note que daí já fica mais coerente que está sendo montado até se notar. rotacionando. Ali a gente consegue ver a latinha sendo observada. Tchau. 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 Ainda tem algumas limitações devido ao fato de não ter um estimador de localização. Com o estimador provavelmente ele montaria de forma mais correta. Então se a gente mexe com a imagem, a gente consegue identificar onde o algoritmo de ICP trabalhou. E questão de posicionamento tem a ver com como a OpenGL trabalha. O sistema de coordenadas da OpenGL é o SI. Essa é a demonstração. E para dizer que está montando de forma correta, nós temos aqui o algoritmo de visual SLAM. Vamos aplicar ele no mesmo dataset. Esse daqui não precisa ajustar nenhum parâmetro. Pode ver que a latinha também fica percorrendo de acordo com a imagem. Vejo que ele detecta. Então o grande ponto é observar a latinha como modelo a ser reconstruída. os demais pontos que estão sendo sobrepostos. corretos. É isso aí. É isso aí.